Fala, galera! Aqui é o Abut, e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolte Battle Simulator. É o seguinte, mano, estou aqui com o Super Moçassauro, mas nós não vamos jogar com ele não, mano. Nós vamos jogar com as novas unidades que eu peguei na oficina do jogo. E, mano, pensa em umas unidades massas. Deixa o like, se inscreva no canal. E, para começar, esse cara aqui. Olha isso, velho. Olha esse super dragão. Mano, o que é isso, cara? Quem que fez esse dragão, mano? Que dragão massa. Primeiramente, vamos testar esse dragão aqui contra um dragão normal. Foi lá. O que é isso, velho? Caraca, nem atingiu, já matou? Mano, olha esse dragão, cara. Que dragão insano. Beleza, era só para começar, mano. Estamos aqui também nas terras geladas do jogo maneirão. E esse cara aqui? Olha só, cara, o Super Megalodon gigantesco, pronto para eliminar. Que bicho que é esse, mano? Caraca! Olha isso, mano. Olha esse bichão. Nem sei quem que fez isso e como fizeram. Mas, bora ver a batalha. Foi lá. Vamos ver quem ganha. Caraca. Acabou com tudo, mano. Que cara forte, velho. Que cara fortão. Já que ele ganhou, vamos colocar ele contra o Super Dragão que ganhou a primeira batalha. Cadê ele? Esse daqui. Por longe. Super Dragão Rei contra o Super... Que bicho que é esse, mano? Qual que é o nome dele? É um nome esquisito. Foi lá. Caraca, mano. Ninguém mata o dragão. Ele é muito forte. Esse dragão, pelo jeito, é invencível, cara. Depois a gente testa para ver se ele é invencível. O que é isso, cara? Mano, o que é isso, velho? Caraca, que massa, velho. Como que colocaram o cara em cima do tubarão, mano? Que massa. Caramba, velho. O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso, cara? Tira isso. Nem é um bicho, é um negócio estranho. Cara, eu quero batalhar esse cara aqui contra uma aranha. Foi lá. Câmera lenta. Mano, o que é isso, velho? Que legal. Como que os caras fizeram isso, mano? Mano, que massa, velho. Foi lá. Mano, essa unidade aqui está para ganhar como uma das unidades mais massas que eu já vi nesse jogo, mano. Olha isso, cara. Mano, que massa, velho. Mano, estou impressionado, velho. Como assim, cara? Será que ele ganha de um dragão normal? Foi lá. Vamos ver se ela é forte. Se ela ganhar do dragão, ela é muito forte. Ganhou, mano. Ela é muito forte. Será que ela ganha de quatro dragões? Eu não acredito nisso, mano. Ela é muito forte. Mano. Esse cara aqui. O que é isso, cara? Mano, como que fizeram um bicho desse, mano? Deixa eu vir aqui. Cadê ele, mano? Estou de cara. Mano, quem fez esse cara aqui está de parabéns, mano. Olha isso daqui, velho. O que é isso, cara? Será que ele ganha desse cara aqui, mano? Vamos ver. Mano, ele é invencível, velho. Ele é invencível. Agora, se ele ganhar daquele dragão lá, ele é invencível. Coloca a mão para trás. Foi. Aí, não. Não tem como ganhar desse dragão, mano. Esse cara aqui. O que é isso, velho? Fizeram um caramujo? O que é isso, cara? Foi lá. Nem teve chances, mano. Então, ele só não ganha do super dragão, né? Será que ele ganha dessa motra aqui? Não, desse cara aqui. Caraca. O que é aquilo ali? Olha só, mano. Ele fez uma sombra ali. Que estranho. Foi lá. Que isso, mano? Você é invencível, cara. Que isso, mano? Eu quero ver os negócios no chão. Mano, você é invencível, amigo. Você é invencível, amigão. Não é possível uma coisa dessa, velho. E esse daqui? Esse daqui contra o nosso super tubarão. Esse é forte, mano. Ó, Maia eliminou. Boa demais, amigão. Vários desses contra o nosso dragãozão. Foi lá. Mano, o dragão é muito forte, velho. Esse dragão é praticamente invencível. Que isso, mano? Eu quero fazer um teste. Quero fazer um teste. Vamos batalhar o nosso dragão contra... Cara, a motra. A motra era um dos bichos mais fortes do jogo. Foi lá. Que isso, mano? Acho que o ataque dele é infinito, velho. Quem que era o mais forte de todos, mano? É dos meus, né? Vamos ver. Ah, cara. É esse daqui. Se o nosso dragãozão... Mano, olha isso. Ganhar o nosso bolado voador. Ele vai ser o mais forte de todos os tempos, mano. Vai lá. Que isso? Não é possível uma coisa dessa, mano. De novo. Dois agora. Que isso, mano. Cara, última chance. Não tinha ninguém mais forte, né? Esse cara aqui. Que isso? Esse aqui. Mano, vários desse. Foi lá. Agora a gente vai eliminar. Mano, é impossível eliminar ele. Eu preciso arrumar um jeito de eliminar esse dragão, mano. A cobre mortal bem no pezinho dele. Foi lá. Foi lá. Galera, temos aqui o animal mais forte do jogo, mano. O super dragãozão. Eu vou eliminar ele com outro dragãozão. Só assim. Dragãozão contra dragãozão. Foi lá. Câmera lenta. Vamos ver o que vai ganhar. Vai ser uma disputa infinita. Os dois não morrem nunca. Vamos ver quanto tempo os dois vão ficar batalhando, mano. Virou puro fumaça o jogo. Uma hora, um tem que morrer. Vitória do dragãozão. Número um. Esse amigão aqui. Ah, cara. Dá pra testar o dragão com esse cara aqui, ó. Foi lá. O que é isso? Foi lá. Travou tudo. Acabei o computador. Travei o jogo. Fechou o jogo, galera. Consegui travar o jogo pela primeira vez, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau. Tchau.